Música Fala galera, beleza? Eu sou Matheus Zende e esse é o canal MatheusTV em mais um vídeo Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os melhores filmes originais Pra você poder assistir na Netflix Então já que eu falei dos filmes, então velho, por que não falar dos desenhos, Hora Bolas? Ele tem toda a razão É claro que não podia faltar nos desenhos, então foi pensando nisso que eu separei pra vocês Os 5 melhores desenhos originais da Netflix na minha humilde opinião E olha só, eu vou falar dos originais, então desenhos como Bob Esponja, Gravity Falls, Hora de Aventura, Rick and Morty Ele não vai aparecer, então já pode se inscrever no canal e deixar um like E vamos nessa! Devemos sim ou não? Hum? No nosso quinto lugar na nossa lista, começamos na nossa lista o do desenho Carmen Sandiego Como você foi parar numa escola de crime? Você quer a história toda? Bem-vindos a Vail, academia de treinamento para ladrões Se escolher este caminho de se tornar uma ladra profissional, não terá como voltar atrás É... Reboots nunca dão certo, né? Quer dizer, às vezes sim, mas na maioria não Não! Mas pra mim, ele é um dos reboots, ele é um dos meus reboots favoritos da Netflix Juntamente com She-Ra, As Princesas do Poder Que é outra série que deveria estar na vista, mas ele vai estar na lista de menções honrosas Nesse desenho, reacompanhamos a super ladra internacional chamada Carmen Sandiego Que vai embarcando em aventuras em vários países, juntamente com seu fiel companheiro Player Ah, e também outros parceiros também que... Eu já esqueço o nome, né? Então, não dá bola E o que eu mais gosto desse desenho É que esse desenho pode ser... Se supera ao desenho original, a Carmen Sandiego Apesar que eu ainda nem vi o desenho original Só vi o reboot O desenho tem uma história impecável O desenho... O design dos personagens bem impressionante e maravilhoso E as paisagens, né? São bem bonitas Então, já pode aí... Já pode assistir na Netflix que é de graça, meu companheiro Ah, e mais uma coisa Será que eu devo fazer um vídeo falando sobre os melhores reboots de todos os tempos? Na minha opinião? Me deixe nos comentários, ok? No nosso quarto lugar na nossa lista Temos um desenho que foi a mais recente da Netflix Kid Cosmic Povo da Terra, achei anéis do poder do espaço Não sei como eles funcionam Vou tentar ativá-los para proteger a terra de alienígenas do mal e criaturas do espaço Beleza? Bom... Vamos nessa! Uou, 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 uou Eu vou cair! Esse desenho foi criado pelo criador de As Meninas Super Poderosas, a Mansão Foster para Amigos Imaginários e, só não me engano, o Galáxia Wonder, eu acho E ele é o Craig Mack Cracking E, claro, ele é o mais recente da nossa lista, porque até que ele foi lançado em fevereiro de 2021 Sabia não? O desenho conta a história de Kid, um garotinho que sonha muito para ser um super-herói de verdade Como o Batman, o Homem-Aranha, o Ovo de Ferro e outros super-heróis Mas ele descobre que algumas joias, algumas pedras caíram lá de um planeta alienígena Mas que parece com as joias do Infinito lá do Thanos E, com isso, ele acaba testando Então eu vou montar uma equipe com os melhores heróis da Terra Uma adolescente que se seleciona em Forte Ah, é esquisito, mas é tão legal Um idoso que se multiplica O que tá acontecendo? Uma garotinha gigante Minha gigante, tá? Meu Deus Só que no meio disso tudo, uma invasão alienígena começa a chegar na Terra E daí, Kid e seus outros companheiros super-heróis precisam deter essa invasão alienígena para salvar a Terra Kid Cosmic! Terra de os tolos! Essas pedras têm poderes que todos os seres maus do universo matariam para ter! A Terra está condenada! Corre, negada! Aliás, eu comecei a assistir os dois primeiros episódios na Netflix aí E eu gostei bastante desse desenho Até porque ele tem um estilo dos anos 90 e com uma animação 2D impecável Assim como Klaus Então, se você gosta da Netflix, animações 2D anos 90 e de super-heróis É um desenho perfeito para você Claro, nas coisas mais recentes da Netflix, né? Então, tá beleza O que você é péssimo? O Kid pode ser o bonzinho, mas ele é péssimo nisso Fica frio! O Kid Cosmic está contigo! E agora vamos para o terceiro lugar que só de ouvir Me dá uma ansiedade porque é muito bom, cara Caçadores de Bugs Quem sabe o que acontece de verdade quando um videogame começa a dar bug? Caçadores de Bugs vão aparecer Sempre sabem o que fazer Prontos pra resolver qualquer problema São os caçadores de Bugs Prontos para destruir Bugs todos por aí Esse é um daqueles desenhos que a Netflix fez uma parceria com a Nickelodeon Até porque ela fez um outro desenho chamado Pink Malick Sendo que ainda não assisti Pink Malick ainda E também fez filmes como A Fim da Moreira de Loco, Volta ao Lar Invasorzinho e Will Florpus Bob Esponja e Bob Esponja, O Incrível Resgate Que deixou o vídeo para os cinemas e foi para a Netflix Mas enfim, vamos para a história, vamos, vamos, vamos O desenho conta a história de dois adolescentes chamado Miku e Five Que trabalham em uma empresa de jogos chamada de Hinobi Mas quando um videogame foi detectado por um bug Mas não com um bug normal, tipo quando trava ou dava pau Não, não É quando o bug sai direto no videogame e daí ataca no mundo real Atenatura de bug detectada E com isso os dois precisam atacar esses bugs aí que atacam a cidade Para poder salvar a cidade e o mundo inteiro Então é por isso que ele tem esse nome Caçadores de bugs Não, caçadores de bugs Você entendeu, né? Ah, agora eu entendi E cara, o que eu mais gosto desse desenho É que esse desenho traz muitas referências em jogos de videogame que a gente conhece Como Super Mario, Street Fighter, Castlevania, Resident Evil, Mortal Kombat e outros E esse desenho já conta com duas temporadas que estão disponíveis para assistir na Netflix E eu só quero dizer que eu não tenho uma terceira temporada, porque vai ser top Você é o bicho mesmo, hein doido Então se você gosta da Nickelodeon e de videogames É um desenho perfeito para você E agora no nosso segundo lugar Temos um desenho que pra mim é o mais calmo de todos Hilda Olha só, diferente de outros desenhos originais da Netflix Esse daqui é baseado em uma série de quadrinhos Quer dizer, um livro, né? Baseado em um livro O desenho conta a história de Hilda Uma garotinha com cabelos azuis Que se muda por uma cidade da floresta Para uma cidade de Trollburgo E com ela acabou fazendo amigos E claro, fazem muitas aventuras E descobrindo vários monstros misteriosos Tipo, aqueles trolls de pedra Aqueles elfos ou madeirinhas Ou qualquer coisa E coisa de tudo tipo assim É bem interessante Acho que vamos ter que nos mudar para Trollburgo Nós sempre moramos aqui Desde que eu nasci É literalmente o melhor lugar de todos Olha Aposto que não queríamos vizinhos assim em Trollburgo Está frio aqui Vocês deviam fechar a porta Tudo que eu peço é para que tenha a mente aberta Você pode achar a cidade mais legal do que imagina Não tem como comparar com a floresta Para criaturas interessantes E é claro Esse desenho já tem duas temporadas disponíveis Na locadora vermelha E claro, eu gosto bastante desse desenho Até porque ele é o meu segundo desenho favorito da Netflix Aham, sim E o que eu acho mais legal desse desenho É que esse desenho lembra muito Gravity Falls Sabe? Aqui é aquele desenho que passava no Disney Channel No Disney XD E muitos dizem que esse desenho parece uma cópia Uma cópia descarada de Gravity Falls Mas meu amigo Você já ouviu falar de Os Carrinhos E você odiou porque ele é uma cópia de carros E estava de boa Agora você vai reclamar da série Hilda E desculpa pela minha irritação, tá? Só desculpa Mas enfim É um desenho muito bom e calmo da Netflix Na minha opinião Então, recomendo pra vocês aí Só se você é fã dessas coisas do tipo Gravity Falls Então, tá beleza Um mundo gigantesco aqui fora Tem tanta coisa que nunca vimos Uau Tantas coisas que não sabemos Mas a vida de uma aventureira é assim mesmo Atualmente a Netflix se investe em várias produções animadas Em parceria com a Dreamworks Como Kipo e os animos monstros Garotas Harvey para sempre As aventuras do gato de botas E outros Mas nada tivesse acontecido Se não tivesse caçadores de Trolls Do nosso primeiro lugar na nossa lista Abaixo de nós existe um mundo secreto Uma vasta civilização onde os bons Trolls vivem E os Trolls malignos se escondem Mestre Jim Oi O senhor foi eu escolhido Faleceu E claro, né Essa série é muito boa, velho Porque ela acompanha o Jim Um adolescente que depois de descobrir um amuleto misterioso Na verdade, um amuleto de Mellie Ele vai em um mundo com vários Trolls bem bonzinhos Uns Trolls bem bonzinhos lá de Arcadia E com isso ele acaba aceitando a treinar E assumir como o caçador de Trolls Para caçar e derrotar os Trolls malignos Que acontecem lá na cidade de Arcadia E claro, apesar que eu gosto de várias séries da Netflix Em parceria com a Dreamworks Mas essa daqui é a melhor de todas Quando a parede cair Não se contenham E deixem o meu irmão comigo E o que eu acho interessante nesse desenho É que ele iniciou com uma franquia de contos de arcade Que conta com dois desenhos Como Three Below e Wizards E esse desenho possui um drama bem peculiar E bem dramático às vezes Mas a animação A animação, ó É maravilhosa Ai, que lindo, cara Ah, e não podia esquecer, né Tem na direção O Guilhermo Del Toro Parabéns, Guilhermo Del Toro Você é demais Então, esses foram os motivos Do porquê o Caçador de Trolls É o meu desenho favorito da Netflix Até agora, na minha opinião Então, se você gosta da Dreamworks E do Guilhermo Del Toro Assista aí É muito bom É um desenho perfeito pra você E só isso mesmo Esses foram os meus desenhos favoritos Os cinco desenhos favoritos da Netflix Na minha opinião Então, se você curtiu esse vídeo Você já sabe Já mete um dedo nesse like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Compartilha pros seus amigos Se você quer, né Também pode seguir Nas redes sociais Pode estar o que é Meu parceiro E, é claro Não podia faltar Os canais parceiros São TopCine João Pedro Coronati Pipaco Guaraná Boris Souza Santos E entre outros E só isso mesmo Um grande abraço Fui virtual pra todos vocês E eu vejo você Na próxima vez Eu vou te ver E eu vejo você